Com o objetivo de capacitar os servidores da LERJ nas áreas de diversidade e inclusão, a Escola do Legislativo iniciou o segundo módulo do curso Movimentos Surdos e a Luta pela Legalização da Língua de Sinais no Brasil. O conteúdo inclui aspectos históricos e legais da luta dos surdos por cidadania, debates sobre a importância dos movimentos políticos e sociais para a criação de escolas, e o papel do Instituto Nacional de Educação de Surdos. O segundo módulo consiste em aulas práticas, com o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais, o alfabeto datilológico, a comunicação gestual e a comunicação em Libras. Na aula desta segunda-feira, o professor e mestre em Diversidade e Inclusão, Alex Curione, explicou o uso da expressão facial na Libras e atribuiu o sinal de identificação pessoal de cada aluno presente. É bem legal o que a LERJ está fazendo, junto com os funcionários, passar para o surdo a Língua Brasileira de Sinais, ter um curso para cada um deles, para eles poderem entender o ouvinte e o surdo, terem uma boa comunicação, cada um ter o seu sinal. É muito importante cada um saber o seu nome, ter essa inclusão, cada um dentro do grupo, perceber por meio das suas características, como cada um deles é. O curso tem a carga horária de 80 horas, sendo 20 encontros de 4 horas, todas as segundas-feiras, de 9 da manhã a 1 da tarde, até o dia 28 de novembro, e o formato das aulas é exclusivamente presencial. O curso tem a carga horária de 80 horas, e o formato das aulas é exclusivamente presencial. O curso tem a carga horária de 80 horas, e o formato das aulas é exclusivamente presencial. O curso tem a carga horária de 80 horas, O curso tem a carga horária de 80 horas,